A minha expectativa era alta, eu sabia das dificuldades, historicamente o Flamengo apresenta dificuldades para jogar contra o Red Bull Bragantino, desde que o Red Bull assumiu a equipe do Bragantino, então a gente tem ali, infelizmente é um adversário que tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, é um adversário que hoje tem uma estrutura profissional, faz um trabalho razoável, ainda não é um trabalho para colher êxito, mas está ficando em meio de tabela ali, já não cai mais, figura ali, de vez em quando belisca um ou outro time com possibilidade de conquista, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, eles também têm feito jogos duríssimos contra o Palmeiras, que é um adversário duríssimo, e aí ficou até redundante, mas fazem jogos duros sim contra o Palmeiras, cada dia mais forte a equipe do Red Bull Bragantino, e infelizmente, o que eu vi, para a gente iniciar então, esse não é nenhum tema da live, mas eu acho que é importante para a gente gerar todo esse contexto, o que eu vi foi um descaso muito grande, e aí a gente precisa tentar entender os motivos, o Flamengo veio de 10 dias de treinamento, porra, Lamar não é novidade, todas as vezes que a gente fica, um tempo parado, o Flamengo volta uma tirissa, o Flamengo volta pior do que parou, então vamos atrás, vamos voltar um pouquinho mais, rebobinar, para a galera do Antiga aí vai lembrar, para a galera do Antiga vai lembrar, rebobinar a fita, vamos rebobinar a fita então, então vamos pegar a sequência de vitórias que o São Paulo teve, como foram os jogos? A equipe vinha apresentando um bom futebol? Não, sejamos honestos, a equipe estava conseguindo ter resultados, mas jogar bola, conseguir entregar um bom futebol, que é o que nós esperamos, todos nós torcedores, até mesmo pelo nível do elenco que a gente tem, não vinha acontecendo, mas as vitórias saíram, e foram importantes, diante do Grêmio, galera, a gente viu um massacre muito próximo ao que a gente sofreu do Bragantino, é que a gente esquece porque foi uma vitória de 3x0, foi uma daquelas vitórias mentirosas que o Renato Gaúcho teve aos montes na era dele, e que eu criticava aqui, e que vinha torcedor me chamar de modinha, pelo fato de eu estar criticando a porra da derrota, em virtude de um placar elástico, porque as pessoas olham resultados, não olham desempenho, então quando eu começo a falar da questão de desempenho, a gente precisa entender que o desempenho, por mais que os resultados tenham vindo, deixaram a desejar, é só a gente pegar os jogos do Flamengo, foram jogos que o desempenho não foi bom, mas os resultados foram excelentes, a gente contra o Grêmio foi exatamente assim, o Grêmio chegou com muita facilidade ao gorro para o Nigo, o Grêmio teve diversas chances, só que o Grêmio estava num dia, que a bola não ia entrar, nem se ele jogasse mais 90 minutos, mais 200 minutos, mais 500 minutos, a bola não entraria, porque tem dias que infelizmente as coisas não acontecem, e aí tem dia que vira noite, você já deve ter ouvido muito esse jargão, e é verdade, a gente consegue perceber que infelizmente, naquele jogo contra o Grêmio, a gente foi sim, muito, 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 muito pressionado, e eles não conseguiram ter êxito e a efetividade que o Flamengo teve, e essa efetividade, que aí, todas as vezes que o Sampaoli fala contundência, 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 eu, na leitura que eu tenho, é que a contundência dele gera a efetividade, ele quando fala em contundência, ele está tentando falar que quer o Flamengo mais efetivo, e não mais agressivo, mas outros não, acham que eu estou, com a minha interpretação, completamente equivocada, que a contundência é agressividade ao adversário, e eu entendo que a contundência que ele se retrata, muito ali, durante todos os coletivos, tem a ver com efetividade, com um percentual maior de acerto. Vamos ao jogo, então, contra o Red Bull Bragantino. A gente teve uma chance contra o Red Bull Bragantino, uma, antes mesmo deles conseguirem um gol. Contra o Red Bull Bragantino, a gente teve uma bola que ficou nos pés do Pedro, uma jogada do Gerson, se eu não me engano, que ele pega para o centro da área, e o Pedro isola aquela bola. O Pedro não vive um grande momento, apesar de, nos momentos bons, ser o atacante mais efetivo. Se nós analisarmos bem, o Pedro, ele tinha números, né, muito mais efetivos do que o Gabigol, com relação a aproveitamento, chances de gols, com bola na casinha, que eu estou tentando me referir aqui, para a gente não entrar, né, no embate aqui, e no entendimento equivocado. Então, quando nós vimos, as chances que o Pedro tinha para colocar a bola no gol, elas eram muito menores do que as chances que o Gabigol precisa ter para também colocar a bola dentro do gol. Então, isso só que o Pedro não vive um grande momento. Então, tanto o Pedro como o Gabigol não vivem o seu melhor momento técnico. São grandes jogadores. Eu estou longe aqui de ser um dos caras que pedem a saída, tá? Que pedem a saída do Gabigol, do Flamengo, do Pedro, né? Eu estou muito longe de ser um desses caras aqui. Para ser bem honesto com vocês, entendo que o Gabigol é um puta do jogador e o Pedro tem que estar no elenco. Se ele vai jogar como titular ou não, fica que pede do treinador, do Flamengo decidir. Por quê? Porque a temporada é longa, porque a gente quer brigar por todas as frentes. E para isso, a gente precisa ter um elenco. A gente não precisa, e não tem que ter apenas um time, um ótimo time, um time excelente como a gente teve em 2019. A gente tem que conseguir ter um elenco, um plantel que possibilite, em alguns momentos, você substituir peças e essas peças terem a capacidade de entrar e entregar resultados à altura do que o Flamengo espera. Mas voltando ao jogo contra o Red Bull Bragantino, após aquela chance desperdiçada pelo Pedro de gol, fez com que o Bragantino, inclusive que já estava muito melhor, amassasse ainda mais o Flamengo e chegasse de forma muito fácil ao gol do Flamengo. E assim fez por várias e várias vezes. E estava desperdiçando. O Bragantino não estava conseguindo ser efetivo. Os números da partida assustam. Os números da partida chegam a ser assombrosos quando a gente olha, em virtude de tamanha diferença que teve e tamanho massacre que foi o jogo. Quando a gente olha para o Acar, que foi uma goleada e uma vergonha, ele poderia ter sido ainda pior se o Matheus Cunha não estivesse numa noite ali positiva. Se o Matheus Cunha não tivesse conseguido defender bolas difíceis. Porque ele assim mesmo conseguiu fazer. E aí, galera, vamos ser honestos uns com os outros aqui. Quando você pega um time do tamanho do Flamengo, esse time precisa, e tem após uma derrota, após um fechame, o seu goleiro como principal jogador tem algo muito errado. Tem algo que infelizmente não me faz cheirar. Então, aí eu vou ter que falar e colocar na conta do elenco, sim. Da displicência dos jogadores. Da forma como os jogadores entraram em campo. Parecia, sendo bem honesto, que os caras passaram a noite toda fazendo putaria. e chegaram muito mal fisicamente. Se nós olharmos a velocidade e a intensidade como o Bragantino colocou na partida e a amorosidade que a gente viu da equipe do Flamengo, é para ser questionado. Porque os caras não vieram de uma sequência de jogos para você poder falar em desgaste. Os caras vieram de uma semana de trabalho. Ah, mas o Pedro viajou e estava cansado. O Pedro é o único jogador. Ah, mas o Pulgar também. O Pulgar entrou no segundo tempo. Então, não existem justificativas plausíveis para que a gente possa aceitar e entender o que aconteceu diante do Red Bull Bragantino. E quando eu digo isso, me faz acreditar que teria que entrar uma pessoa do alto escalão da diretoria do Flamengo no vestiário e comer todo mundo no esforço. Por todo respeito. Não é para virar público, fazer circo, pão, água e tudo. não é isso que eu estou pedindo aqui. O que eu estou pedindo é que lá dentro tenha uma cobrança para poder entender o que aconteceu. Porque os caras estavam num ritmo muito abaixo. E aí, o Bragantino sobrou tecnicamente, fisicamente e sobrou também na efetividade. Apesar de ter desperdiçado 500 chances. Não vou nem falar que eles foram efetivos, porque eles desperdiçaram muitas chances. A verdade é essa. Se fossem efetivos, eles teriam aí aplicado uma goleada vergonhosa, um 7x1 no Flamengo ali. De forma tranquila poderia ter acontecido mais um 7x1 na história do futebol brasileiro e dessa vez como o Flamengo, o Flamengo como vítima. O que seria um absurdo total. Sejamos muito honestos. o Flamengo como vítima 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 o Flamengo como vítima